Música Queremos agradecer a presença do vereador lá de Duca de Rio Verde, que está marcando presença aqui também. Zulu E agora com vocês, a minha oficina aqui da farinha de banana, ela vai estar explicando aqui, passo a passo, como é feita. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! É de sobremesa.